Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois o meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas Satisfação família, é nóis Satisfação samurai, vou te ensinar Já que é freestyle e tudo eu vou improvisar Só por cê ver que o CID apavora Eu não tô no nacional, mas o que aconteceu lá vai acontecer agora Então cê se prepara, no instrumental Eu vou mostrar que você não rima nessa base Pra mim cê é um boção, seu animal Cê não chega na final, porque tomou o CID na primeira fase Entendeu? Isso que é freestyle, irmão Só por cê ver que o CID mostra que é foco na missão Satisfação? Tranquilão Cê veio do RJ pra SP, sua viagem foi em vão Vai acontecer a mesma coisa do nacional aliado Cê vai ser esculachado e se cê ganhar vai ser roubado Entende a parada, mano, pra mim tá frustrado Sabe que eu já chego aqui no improvisado Já foi foda matar o CID, rapaz Com você é dois, é bom Mas se vir o terceiro, o CID é demais Aí já tá ligado, moleque, tranquilo Vou chegar bolado, sabe que não dá vacilo Tá ligado que você não me engana Não vai passar da primeira fase Cê comeu merda de cigana Aí o cabelo é sério, quer adivinhar o futuro Sabe que no freestyle, mano, ou não vou aturo Nada a temer na camisa, você já cai Nada temeu antigamente, que hoje em dia é o samurai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do CID Barulho para as rimas do samurai 1 a 0 samurai Vai que vai Vai E olha rapaziada, aqueles que que vem com nós e tal Já tá um a zero o samurai, entendeu a parada? Melhor cê ir embora agora pra não virar goleada Entendeu essa parada, mano, aqui que é sem estresse Tá ligado, eu vou jogando bravo de igual Messi É tipo Messi, tá ligado, eu ando de ornete Tem habilidade de Messi, completa o CR7 Se eu somar esses dois, tá ligado, profundo Vai dar um mutante, o mais bravo, o mais pica desse mundo E você não aguenta sustentar Cê vai tentar na rima, mas você não vai aguentar Cê vai tentar na taque, vai tentar até ser perfeito Vai tentar na restostra e tudo mais, cê vai perder no mesmo jeito E olha, Cid, vai ser assim, então Vai morrer, vai morrer, vai morrer É pederastia e é poucas, caralho Aê Se galera tua irmã, rimou no instrumental É que eu comi o cu dela e ela cagou no meu pau Aê Basta não, meu irmão Vai vendo que o Cid faz improvisação Grava pela mão, isso é disciplina Joyce V representou e eu tô na caça da tua rima Aê Só pra quem entendeu Já que eu prestar em tudo, o Cid aqui se prevaleceu Você é um cuzão Faça o rima que é boa Só por cê ver que é improvisação, cê vai à toa Na moral, no proceder Não sou a rima, agora eu acho o mesmo drama, menos com você Porque você é um bosta Me manja nada Só por cê ver que é vossa rima que é bem pensada Cê falou Nes bosta Aprende a falar inglês, eu sou bosta Português Então vai, então vai, para aí, para aí, vai Terceiro round, bate, volta, Cid e começa Vem, 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 vem Tua morte vai chegar mais cedo, é sem segredo nesse beat Vou te mostrando que em casa é Jandira City Mas na tranquilidade, mano, sem Lorata Vamos ver qual vai ser a bosta da tua resposta Aí um conteúdo e outro pederastia no instrumental Vê a diferença, o Cid de Jandira e o Cid do Nacional Você sabe, cê não representa nada fazendo no instrumental É gastação e pederastia animal Rima ganhar de rima, me diz por que o Orochi ganhou o nacional Aí, você é um bosta, não manja de nada Vai vendo que eu faço a rima, a truta aqui que é bem pensada Eu posso te dizer por que o Orochi ganhou o nacional Mas não foi você, foi o Orochi, então goze com o próprio pau Você sabe, é básico fazer o freestyle em cima desse instrumental Não é gozar com o próprio pau, você é escroto Aê, na moral pra mim, você é escroto Aê, na moral, eu faço o Free Mas se fosse no nacional contra você na primeira fase O que aconteceu agora vai se repetir Sim, sim, rapá, mas é tipo o Marechal, meu irmão Você não tava lá Eu faço o Free, tirei a foto com vários e na foto eu não te vi Aê Tudo bem Aê O Cid de Interra É Pique Marechal Eu te mostro que eu tô pronto pra essa guerra Mas na moral é que eu seja inteligente Vim pra batalha da Odeia Eu ganho espírito independente Cê paga, amigo, fala que é Marechal Mas Grio, pra tu é comida de rico Entende a parada, essa é bagagem Cê fala de Grio, mas cê nunca entendeu mensagem Palmas pra essa batalha, família! Por favor, parceiro da mesa de som E aí, vamos pra votação Barulho para as rimas do Cid Barulho para as rimas do Samurai 2x1, família Parabéns, mano Palmas pro Cid, hein Rui Karulho para as imigas do Cid Parabéns, mano Prega, galera Marechal